Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Dinossauro Animal. Animais de plástico presos na lama. Lavando animais de plástico sujos de lama. Hoje nós vamos lavar animais da fazenda e animais selvagens. Então bora lá! Yahoo! Urso Panda Boi! Outro! Elefante Hipopótamo 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 Vaca Lagosta Pangolin Skull Vaca Aba Vaca 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 Coala Girafa Tubarão azul Guepardo Gorila Lince Guepardo 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 Urso Pardo Bode Bode Guepardo Tigre Nossa pessoal Olha o tamanho desse boi Ele é bem grandão Guepardo 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 E essa é a vaca Então é isso pessoal E como sempre Espero vocês no próximo vídeo Tchau tchau